Olá, querido estudante, eu venho resolver para você aqui a prova da Unicamp 2019, segunda fase, certo? Se você apoia a nossa iniciativa, deixa o seu like, quer ver mais vídeos como esse, se inscreve no canal. Douglas, eu quero conhecer seu curso de física, o link está na descrição do vídeo. Vamos à leitura do enunciado aqui para a gente ver o que fazer. Diz aqui que capacitores são componentes de circuitos elétricos que têm a função de armazenar carga. O tempo necessário para carregar ou descarregar um capacitor depende de sua capacitância, bem como das características dos outros componentes a que ele está ligado no circuito. É a relativa demora na descarga dos capacitores que faz com que o desligamento de certos eletrodomésticos não seja instantâneo. O circuito da figura A apresenta um capacitor de capacitância C igual a 20 microcoulomb por volt, que é o mesmo que 20 microfarad, ligado a dois resistores de resistência 40 kOhm, RA e RB igual a 60 kOhm. E a uma bateria de eletromotriz igual a 12 volts. A chave S é ligada no instante T igual a zero e o gráfico da figura B, esta figura que está aqui embaixo, mostra o processo de carga em função do tempo. Qual é a DDP, a diferença de potencial no capacitor, nos terminais deste capacitor, em T igual a 0,2 segundos? Para resolver este item A, nós vamos escrever que a carga do capacitor é igual a capacitância vezes a tensão, a DDP. De tal maneira que nós podemos escrever que a DDP, a tensão, é igual a carga dividida pela capacitância. O valor da carga que a gente tem em 0,2 segundos, a gente olha aqui no gráfico, que é um instante que ele manda a gente considerar, é este aqui, este é o ponto de interesse da gente. 40, 50, 60, 70, 80, então aqui é 50. 50, a gente sabe que são 50 vezes 10 a menos 6 coulombs, então nós vamos colocar 50 micro coulombs. E a capacitância é 20, 20 o quê? Micro coulombs por volt. Cancelamos 0 com 0, micro coulombs com micro coulombs, 5 dividido por 2 são 2,5 volts. Então, nós temos como resposta a nossa resposta 2,5 volts. Agora, num outro instante, a corrente no capacitor é igual a 150 miliamperes. Mas quanto vale a corrente no nosso resistor RB nesse instante? Para isso, nós vamos ao circuito. Douglas, como assim? Nós vamos ligar esta chave. No que ligamos esta chave? Nós vamos ter esta eletromotriz, esta resistência, esta outra, mas eu sei que esta corrente que vem passando aqui pelo capacitor é 150 micro amperes no instante considerado. A gente quer saber, então, quanto é que vale esta corrente IB que vai acontecer bem aqui. Douglas, eu não tenho ideia de como fazer isso. Calma, vai ser tranquilo. Douglas, como assim vai ser tranquilo? Nós vamos usar lei de Kirchhoff, lei das malhas. Poxa vida, lei das malhas. Calma, também não precisamos de desespero. A gente sabe, aqui, neste trajeto, nós vamos fazer este trajeto aqui. Vou partir deste ponto do meu circuito e vou caminhar pelo circuito, passando por um gerador, por dois resistores e vou chegar aqui ao gerador de novo. O que acontece nesta história? Eu sei que este aqui é o polo negativo do gerador, este é o positivo. O traço menor representa o polo negativo e o maior o polo positivo. Quando eu estou num resistor, o sentido da corrente é quem me diz quais são os polos do resistor. Porque a corrente entra no resistor com bastante energia elétrica, com mais energia elétrica. Mas depois de passar pelo resistor, a corrente elétrica sai com menos energia elétrica. Por quê? Porque acontece o seguinte, a transformação de energia elétrica em energia térmica. Então, com essa transformação de energia, há uma queda no potencial elétrico da corrente. Da mesma forma, acontece nesta resistência aqui. Há uma queda do potencial e, então, ele retorna ao ponto original. De acordo com a lei de Kirchhoff, neste caminho que nós fazemos, o total de quedas é igual ao total de elevações. Então, nós vamos dizer, ao passar daqui para cá, de um menos para um mais, é uma elevação. Então, vou dizer aqui, o total de quedas, Então, o somatório das quedas deve ser igual ao somatório das elevações de potencial. Então, vamos escrever isso. Nós vamos ter como queda, pronto, agora dá para a gente ver os dois. Aliás, como elevação, passei por aqui, eu tenho uma elevação desta eletromotriz, cujo valor são 12 volts. Então, eu escrevo aqui, 12 volts. Aí, eu passo por essa corrente aqui, Ia, e tem uma queda de potencial. Qual é a queda no resistor? R vezes I. Depois, eu passo por esse outro resistor e tem uma outra queda, que vai ser o RB vezes o IB. Douglas, entendi. Agora, eu vou colocar os valores, certo? O RA são 40 mil ohms. A corrente Ia, eu não sei. O RB são 60 mil ohms. O IB, eu também não sei. Mas isso deve ser igual a 12. Douglas, até aqui estou acompanhando. Mas e agora, como é que eu faço para saber o valor do IB? A gente vai aplicar a chamada lei dos nós a este ponto bem aqui. Olhando para aquele ponto, toda a corrente que entra, sai. Então, a gente sabe que o Ia é a soma do IB com o IC. O IC, que são 150 vezes 10⁻⁶ amperes. Então, isso daqui, mais 150 vezes 10⁻⁶. Vamos colocar agora, no lugar do Ia, que eu não quero saber, eu quero saber o IB, nós vamos colocar este valorzinho aqui. Então, vai ficar, vamos fazer aqui embaixo, que tem mais espaço, 40 mil vezes o Ia, cadê o valor do Ia? Vale IB, mais 150 vezes 10⁻⁶, fechamos aqui o parêntese, mais 60 mil vezes o IB, vai ser igual a 12. Tudo agora está em função do IB. Nós vamos ter apenas agora trabalho matemático para fazer. Você vai fazer esta distributiva aqui. 40 mil IB com o 60 mil IB, nós vamos ter 100 mil IB. Agora, 40 mil vezes 150 vezes 10⁻⁶, isso daí vai dar o seguinte resultado. 40 mil vezes 150 vezes 10⁻⁶ vai dar simplesmente 6. Então, esta conta aqui vai dar 6. Isso é igual a 12. Passa o 6 para lá, 12 menos 6 são 6. Então, nós vamos ter que o valor da corrente IB vai ser 6 vezes 10⁻⁵ amperes, ou, se preferir, 60 vezes 10⁻⁶ amperes, ou ainda 60 microamperes. A matemática foi chata de fazer, mas a gente resolveu com maior tranquilidade. Gostou da nossa resolução, deixe o seu like. Quer ver mais vídeos como esse, se inscreve no canal. Quer conhecer meu curso online de física feito especialmente para você? O link se encontra aqui na descrição do vídeo. Um forte abraço e até o próximo encontro. Um forte abraço e até o próximo encontro.